Olá pessoal, eu sou a professora Camila Grandini, sou professora de química, sou uma mulher branca de pele clara, olhos e cabelos castanhos, estatura baixa e hoje eu estou vestindo uma jaqueta jeans apeluciada. Hoje veremos a aula 16 de química, a aula 4 do módulo de fisicoquímica, onde vamos entender um pouquinho dos conceitos de propriedades coligativas. Este nome parece um pouquinho complicado, propriedades coligativas, ela é uma matéria do segundo ano do ensino médio, mas a gente não percebe que muitas vezes a gente vê essas propriedades ocorrendo, mas não entende o conteúdo, não vincula ao conteúdo de propriedades. Por que nosso dia a dia? Porque essas propriedades das soluções são diferentes das propriedades das substâncias isoladas, das substâncias que formam as soluções. E o que isso quer dizer? Por um acaso, vocês sabem por que a água do radiador dos carros ela não ferve quando o motor atinge 100 graus Celsius? Será que o motor do carro não atinge 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água? Porque o radiador serve para aquela água resfriar o motor, e o motor aquece bastante. Então, será que ela não ferveria? E quando ferve, será que não estragaria o carro? Então, como que aquela água não ferve em temperatura quando chega a 100 graus? Em cidades mais frias, como na Serra Gaúcha, na Serra Catarinense, que no inverno facilmente a temperatura durante a madrugada fica negativa. Por que aquela água não congela se chega abaixo de zero? Por que será que nessas regiões de inverno rigoroso, não somente aqui do Sul, mas em países que tem grandes frios, a água do radiador não congela? Por que será que nossos carros não estão pedindo ajuda quando acontecem essas grandes variações de temperatura? Porque tem alguns efeitos que a gente consegue adicionando ou não fluidos, a gente consegue modificar essas temperaturas de difusão e de ebulição dos líquidos. E a gente vai entender um pouquinho melhor na aula de hoje. Então, as substâncias, como eu falei, elas possuem diversas propriedades isoladas. A água, a glicose, possuem propriedades químicas, propriedades físicas diferentes umas das outras. Quando eu faço uma reação ou quando eu formo uma solução, eu misturo duas ou mais substâncias e formo uma terceira substância, uma solução, uma mistura homogênea, que tem propriedades distintas das minhas substâncias de partida. São propriedades bem diferentes daquelas substâncias iniciais ditas como reagentes em algumas reações. Então, esses efeitos coligativos são aqueles que variam quando a gente adiciona um soluto no meu solvente. Lembram de soluto e solvente? O soluto é aquele que apresenta em menor quantidade na solução e o solvente em maior quantidade. Um soluto não volátil. Por que não volátil? Porque ele não vaporiza facilmente, ele não evapora com facilidade. Volatilidade é aquela variável, é aquela propriedade em que os líquidos, eles perdem, líquidos, as substâncias, eles acabam se perdendo no ambiente facilmente, evaporando facilmente. Como o álcool, que evapora para o meio ambiente com facilidade, é uma característica de volatilidade. Então, quando eu adiciono um soluto não volátil, que não tem essa característica, há um solvente puro. Eu mudo as propriedades. Então, nós chamamos de efeitos coligativos ou propriedades coligativas. Essas propriedades, elas dependem somente do número de partículas do soluto. Isso a gente estudou um pouquinho em soluções. Eles não vão depender da natureza do soluto. E sim, se é natureza iônica, se é natureza molar. Vai defender da quantidade de partículas do soluto, dissolvidas no soluto. Essas partículas podem ser moléculas ou íons, elas ficam dispersas no solvente, que geralmente estamos falando de soluções aquosas, ou seja, esse solvente é a água. São responsáveis por mudanças em determinadas propriedades. essas mudanças que a gente deseja que ocorra, que eu mude o ponto de fusão, que eu mude o ponto de ebulição de um determinado líquido para que facilite aquele processo. No caso do exemplo da aula, é o carro, o nosso carro, nessas variações de temperatura que a gente tem. Então, existem quatro propriedades coligativas. Eu vou iniciar com a tonoscopia ou tonometria. São nomes bem diferentes, mas não se assustem com a nomenclatura. A tonoscopia é a diminuição da pressão de vapor de um líquido quando um soluto não volátil é adicionado a ele, adicionado ao solvente. O exemplo é quando eu adiciono açúcar à água e a pressão de vapor irá sofrer um abaixamento. Eu vou diminuir essa pressão de vapor. Por que isso ocorre, gente? Aqui está grifado em vermelho para a gente tentar entender um pouquinho. Isso ocorre porque os solutos não voláteis, iônicos ou moleculares, eles interagem com as moléculas de água por meio das forças intermoleculares de atração, impedindo que mais moléculas passem para o estado vapor na mesma temperatura, mudando então as propriedades daquela água. Além da tonoscopia, nós temos a ebulioscopia ou ebuliometria. A gente tem até um pouquinho de dificuldade aí na fala, mas eu tenho às vezes algumas dificuldades de dicção, então me perdoem. Essa propriedade é quando aumenta o ponto de ebulição. Então a gente consegue linkar aí, ebulição, ebuloscopia, né? Meio subjetivo, dá para entender mais ou menos o que a gente está falando, né? Então a gente muda o ponto de ebulição, aumentando o ponto de ebulição. Isso ocorre quando a água está para ferver, por exemplo, estou esquentando uma água, quase fervendo, e eu adiciono açúcar, tá? Quando eu vou fazer uma calda, né? Eu não sou muito boa nos doces, mas quando eu vou fazer uma calda para o pudim, por exemplo, eu quero fazer um caramelo e eu adiciono açúcar e água. A água daquela mistura com açúcar, ela vai demorar mais para ferver do que somente uma água. Por quê? Porque o açúcar, ele serve como esse soluto não volátil, né? Não é um composto volátil, e ele impede que a água ferva a 100 graus Celsius. Ele aumenta o ponto de ebulição da água, tá? Então demora um pouco mais para entrar em ebulição, é claro que vai ocorrer, né? Então esse ponto de ebulição será maior. E a explicação da ebuloscopia, ela é bem parecida com a tonoscopia, tá? Por quê? Porque essa interação entre as moléculas ou os íons do soluto, neste caso o açúcar, ele muda a interação das moléculas da água, dificultando a sua passagem da água líquida para a água a vapor, né? Muda o ponto de ebulição. Então, ebuloscopia aumenta o ponto de ebulição. Anotar aí no cantinho do caderno de vocês. Já a crioscopia é a diminuição do ponto de congelamento. E a crioscopia, ela está... Hoje a gente consegue linkar esse nome, né? Com refrigeração, porque se fala em tratamentos de crioscopia, né? Na mídia traz, as novelas falam sobre isso. Os filmes de ficção científica falam dessa propriedade de crioscopia, só que não trata o conceito em si, né? A gente não entende o conceito em si, mas é a propriedade que diminui o ponto de congelamento de um líquido quando um soluto não volátil é adicionado ao solvente, né? Normalmente, a água. Então, como eu falei que normalmente a água, a água no nível do mar, ela congela a zero grau Celsius. Isso a gente conhece, é cansado já de saber disso. Porém, se a gente colocar sal sobre o gelo, a água já congelada, né? Ele começa a derreter. Por quê? Porque isso, o sal, ele interage com as moléculas da água e aumenta a sua massa molar, dificultando o congelamento. Ou seja, quando eu adiciono sal na água, eu diminuo o ponto de congelamento. Isso a gente viu há poucos dias, ouvindo uma reportagem, que a Polícia Rodoviária Federal estava colocando sal na descida da serra quando deu um dia muito frio e congelou. Imagina o risco para os motoristas, uma camada de gelo na pista. E isso que a gente está falando do nosso inverno, que tem dois meses, três meses de frio intenso. E em países que todos os dias são assim praticamente, é comum eles utilizarem grandes quantidades de sal para colocar na pista, para derreter a neve, para derreter essa película, como formou aqui na nossa Serra Catarinense do Rio Grande do Sul. Formou essa película de gelo, então eles colocam grande quantidade de sal. Por quê? Sabendo ou não, eles estão fazendo uma crioscopia. Eles estão diminuindo o ponto de congelamento. Ah, professora, mas eles estão diminuindo o ponto de congelamento? Não estão mudando ali a temperatura? Não, eles vão facilmente, esse gelo vai derreter, porque vai ser uma temperatura mais baixa que vai congelar aquela água. Então, se está fazendo menos dois ou zero graus, vai precisar de mais frio do que isso para congelar essa película de água que forma sobre as ruas, sobre a descida da serra. E, por fim, das quatro propriedades, tem a osmoscopia. Ou a osmose, que é mais fácil de falar, né? A osmose é uma das mais conhecidas, né? Muita gente até brinca que não dá para a gente aprender por osmose, né? Eu lembro da faculdade e os professores brincarem muito sobre isso. O que seria isso? É porque ela ocorre quando um solvente puro em uma solução separadas, tá? Aqui de separadas para uma membrana ser impermeável, mas separadas, ocorre a passagem de solvente pela membrana para uma solução. Então, é de uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada. Quando a gente brinca dos estudos, a solução menos concentrada é o estudante, né? Sou eu que estou estudando. A mais concentrada é o livro. Então, não dá para eu aprender só encostando a minha cabeça no livro, né? Para tentar passar o conhecimento do livro que é mais concentrado do que eu. A gente não consegue aprender por osmose, que seria exatamente isso, tá? O exemplo da aplicação da osmose é a salga, que é muito comum na conservação de carnes, principalmente aqui no sul. A gente tem o tradicional charque gaúcho. No norte e nordeste tem a carne seca, né? Quando se coloca sobre a carne, quando se coloca sal sobre a carne, ela desidrata. Por quê? Porque o lado interior da carne, o lado interno da carne, ela está menos concentrada do que o externo, né? Então, por isso, há um fluxo de solvente. O solvente é a água, porque a gente sabe que as carnes são ricas em águas, né? E de dentro da carne para fora, desidratando, deixando, então, a carne seca, né? Formando aí o nosso charque. Isso conserva a carne, porque sem água, sem umidade, não há proliferação de fungos e bactérias, de micro-organismo, né? Porque os fungos e bactérias, professora de biologia, por favor, tem que me ajudar, eles precisam de água para sobreviver, tanto que eles gostam do nosso corpo, que é rico em água. Então, não tendo água, eles não conseguem trabalhar, se reproduzir e formar os seus esporos. Então, é dessa forma que funciona a salga, que aí é utilizada há tantos anos, que é um método de conservação de alimentos, de carnes, principalmente. Então, respondendo a questão inicial, por que a água do radiador dos carros não entra em ebulição? E por que nas regiões frias, de inverno rigoroso, ela não congela? Porque, junto com a água do radiador, é adicionado um fluido, né? O etileno glicol é adicionado à água nos radiadores para elevar a temperatura de ebulição da água e evitar que ela entre em ebulição quando o motor atingir 100 graus. Já quando eu estou falando de temperaturas frias, este mesmo líquido tem a capacidade, olha que maravilha, de diminuir o ponto de congelamento dessa mesma água em países com inverno muito rigoroso ou em regiões como a nossa, que tem aí alguns dias de temperatura negativa. Então, o que ocorre? A gente, verificando as nossas propriedades, ocorre uma ebuloscopia e uma crioscopia. Todos os dias no carro de vocês estão ocorrendo essas propriedades, porque o motor do carro sempre vai atingir, pode ocorrer de atingir acima de 100 graus Celsius, né? Principalmente de carros mais antigos. Então, é importante conhecer o que está acontecendo no nosso veículo. São propriedades coligativas. Viu como o nome é estranho, mas elas estão presentes, sim, no nosso dia a dia? Aqui em questão do Enem, ela traz as questões do Enem que eu verifiquei, elas trazem mais a osmose, só que é super importante conhecer o conceito. Essas propriedades, elas podem ser calculadas, mas eu não verifiquei grande incidência de cálculos de propriedades coligativas nas questões de Enem e vestibulares. Claro que sempre há exceção, mas o importante, então, é se deter no conceito, entender os conceitos, entender no nosso dia a dia como isso ocorre, porque é assim que é cobrado, é no nosso dia a dia. Então, a questão 113 diz o seguinte, Bebidas podem ser refrigeradas de modo mais rápido, utilizando-se caixas de isopor contendo gelo e um pouco de sal grosso comercial. Nesse processo, ocorre o derretimento do gelo, com consequência, a formação de líquido e resfriamento das bebidas. Uma interpretação equivocada, baseada no senso comum, relaciona esse efeito à grande capacidade do sal grosso de remover calor do gelo. Do ponto de vista científico, o resfriamento rápido ocorre em razão da, e aí traz as alternativas, variação da solubilidade do sal, alteração da polaridade da água, elevação da densidade do líquido, modificação da viscosidade do líquido ou diminuição da temperatura de fusão do líquido. Eu acredito que todo mundo no churrasco de domingo ou em algum churrasco já deve ter visto um tio ou vocês mesmo colocando sal na caixa de isopor, na caixa térmica, para que aquela cervejinha que estava quente ou refrigerante gele mais rápido. E isso a gente explica através das propriedades coligativas. Certo? O que acontece quando eu faço isso? Do sólido, do gelo, para o líquido é uma reação endotérmica, ou seja, absorve calor. Quando absorve calor, esse calor que é absorvido, ele é retirado da bebida quente, porque a bebida está em uma temperatura ambiente de 20 graus, 23 graus, às vezes até mais, e o gelo está em uma temperatura de zero. Então, essa troca de calor é que refrigera, que resfria a minha bebida. Se eu coloco sal, quando eu coloco o gelo em contato com o sal, a temperatura de descongelamento, eu abaixo a minha temperatura de fusão. Então, o que acontece quando eu estou abaixando a minha temperatura de fusão do gelo? Eu vou ter uma troca maior de temperatura, porque o gelo vai precisar de mais calor para derreter, porque ele vai precisar de uma temperatura mais baixa, e, consequentemente, eu vou resfriar a minha bebida, porque ela vai estar dando calor para o gelo, então ela vai estar resfriando, é uma troca térmica. Ela vai estar resfriando mais rápido quando adiciona o sal. Então, quando vocês forem fazer isso no domingo e alguém perguntar se é mito ou se é verdade, agora vocês podem responder que é verdade, sim. O sal facilita, agiliza o resfriamento das bebidas, porque abaixa a temperatura de fusão, diminuindo, aqui a alternativa E, diminuindo a temperatura de fusão do líquido. Neste caso, é o gelo. Então, vocês já sabem por que ocorre isso. Eu já vi diversas vezes as pessoas fazendo isso, e muitas vezes as pessoas nem sabem o porquê estão fazendo, e hoje, a partir de hoje, vocês estão sabendo que é uma propriedade coligativa. Outra questão, também do Enem, a questão 59, diz o seguinte, a cal, que é o óxido de cálcio, cuja suspensão em água é muito usada como uma tinta de baixo custo, dá uma tonalidade branca aos troncos de árvores. Essa é uma prática muito comum em praças públicas e locais privados, geralmente usada para combater a proliferação de parasitas. Essa aplicação, também chamada de caiação, gera um problema. Eliminação, elimina micro-organismos benéficos para a árvore, não só os que, os prejudiciais, mas os benéficos. A destruição do micro-ambiente no tronco de árvores pintadas com cal é devido ao processo de, e aí traz as alternativas, difusão, pois o cal se difunde nos corpos dos seres do micro-ambiente e os intoxica, osmose, pois a cal retira a água do micro-ambiente, tornando inviável o desenvolvimento de micro-organismo, falamos sobre isso. Oxidação, pois a luz solar que incide sobre o tronco ativa fotoquimicamente a cal que elimina os seres vivos do micro-ambiente. Aquecimento, pois a luz do sol incide sobre o tronco e aquece a cal que mata os seres vivos do micro-ambiente. Ou vaporização, pois a cal facilita a volatização da água para a atmosfera, eliminando os seres vivos do micro-ambiente. Quais as alternativas estão ligadas com as propriedades coligativas? Vamos entender um pouquinho. Esse óxido de cálcio, o cal, comum aí utilizado na pintura de muros e árvores, em água, ele origina o hidróxido de cálcio conhecido por leite de cal. Essa solução, ela possui maior concentração que o micro-ambiente, neste caso, a árvore. E com isso ocorre, então, a osmose. Ocorre uma osmose, porque desidrata a árvore. Dessa forma, a água é retirada de dentro da árvore, que é um meio menos concentrado, e torna o meio inviável para o desenvolvimento de micro-organismos. Por quê? Como eu falei, eles precisam de água, tanto que eles vivem em seres vivos, na fauna e na flora, porque eles precisam ter um percentual alto de água. Se eu retirar essa água, eu não consigo ter um desenvolvimento de micro-organismo. Então, a alternativa correta dessa questão é a alternativa B, que diz que é a osmose, pois a cal retira a água do micro-ambiente, tornando-o inviável ao desenvolvimento de micro-organismos. Isso a gente também consegue ver se a gente coloca a nossa salada de molho. O alface, a gente vai lavar e coloca de molho. Muitas pessoas têm esse costume. Se eu colocar somente na água, eu vou ter uma alface hidratada, por quê? A água da solução aquosa ali vai transferir para a alface, ela vai ficar hidratadinha, vistosa, muito bonita, além de limpa. Se eu coloco sal na água, o que vai ocorrer? Essa solução vai ficar mais concentrada, ou seja, a água do alface que está menos concentrada vai passar para a solução aquosa, para essa imersão que ela está presente. Então, a alface vai desnaturar. Então, a única diferença de adicionar sal numa solução muda muito o ambiente, porque eu posso tornar essa solução mais concentrada e desnaturar quem está naquele meio, inclusive impossibilitando a proliferação de seres vivos. Essas são as propriedades coligativas. Eu espero que tenha auxiliado vocês de alguma forma. é importante anotar e fazer um breve resumo, que um aumenta a temperatura de ebulição, outro diminui o ponto de congelamento, tentar entender onde é aplicado, se eu desnaturo os alimentos, ou se eu facilito a utilização de alguns líquidos, no caso dos radiadores, para melhorar o nosso dia a dia, porque é dessa forma que é cobrado no Enem, é trazendo conceitos, apenas conceitos do dia a dia e vinculando com essas propriedades que muitas vezes vocês nem sabem que estão fazendo, trazendo efeitos coligativos para soluções do dia a dia. Muito obrigada e partiu passar!